Olá, tudo bem? Aqui é o blogueiro Nuno Gonçalves. Estou gravando esse vídeo aqui, especialmente para você que está me assistindo nesse exato momento. Vocês podem compartilhar e dizer para você que a vida é muito importante e agradecer a Deus todos os dias pela dádiva de estar vivo. E dizer para você aí que está me assistindo para não desistir nunca dos seus sonhos, dos seus objetivos e agradecer todo dia o nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom da vida, pela alegria de viver, estar vivo junto com sua família, ser solteiro, casado, ser ter famílias, mas quero dizer para você que mesmo assim você é uma pessoa muito importante para Deus, você sabia? E que nunca desanimes diante dos obstáculos que a vida te oferecer. Pois você aí que está aqui assistindo é capaz, muito capaz, de enfrentar todos os obstáculos que a vida põe em seu caminho. Sabe por que existem os obstáculos? É porque Deus sabe que você, você aí mesmo, é capaz de superar e de vencer dia após dia. Nunca desista dos seus objetivos, dos seus sonhos. Você é capaz. Não deixe que ninguém te põe para baixo com palavras negativas. Nunca permita isso. Nunca permita que ninguém te desanimar. Nunca, nunca deixe alguém te desanimar com palavras negativas. Põe Deus na sua frente e em seu caminho. Você irá superar tudo, tudo que estiver acontecendo de ruim em sua vida. Você é Deus, Deus, você é capaz. Você é uma pessoa especial, não só para a sua família, mas também sim para Deus. Todos os passos, Ele está contigo. Nunca te abandonará, nunca, jamais. Então, essa é a mensagem do blogueiro Hino Monsalves. Uma mensagem positiva para você que está me assistindo. que continue firme, forte, na sua força, no seu coração. Siga sempre Deus acima de tudo. Não desiste. Voe como um pássaro livre em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você é capaz. Você é capaz que nem mesmo você sabe o quanto você é capaz de tudo aquilo que você tem. Não era importante ter sido um euro de sumôCatronização. Você é capaz de tudo o quê nasceu 커� pluara e não estar feitiçado. Porque nem mesmo, você vai ficar confondadora.